Me chamo Sabrina Lick, sou arquiteta e assino o espaço Loft Transcender na Casa Cor Itapema 2024. O Loft Transcender é dividido entre área social e área íntima e nós fizemos a utilização de painéis decorativos da Santa Luzia nos dois espaços. Na área social nós utilizamos o painel Waves e ele foi locado justamente para dar o contraste entre a parede no tom forte que nós temos de vermelho que faz toda a composição do ambiente com o seu tom mais neutro, gelo. Na área íntima nós fizemos a utilização do painel Senses com um acabamento gelo que imita um couro muito sofisticado. O uso das cores, fazendo contraste com as cores mais neutras dos painéis da Santa Luzia, trouxeram ainda mais requinte e sofisticação para o espaço do Loft Transcender. A opção pelos produtos da Santa Luzia, tanto nos painéis quanto no rodapé, foram justamente por eu já ter o conhecimento e já utilizar a marca há muito tempo, pois ela é uma marca bastante consolidada no mercado. A qualidade dos produtos da Santa Luzia a gente consegue perceber visualmente e também com toque. E o mais interessante é que todos os produtos deles fazem uso de materiais recicláveis, o que os torna ainda mais colaborativos com o nosso meio ambiente.